Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É da menina que vem e que passa E dos embalados, no caminho do norte Moça de conto, durado do sol, pra mim não ser dançado É mais que correr, que é coisa mais linda, que eu já vi profissão E agora, já o que estou tão sorrindo Por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que nasce em mim E eu que também passa sorrindo Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo é delito Se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor She just doesn't see Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que é isso?